Eu me chamo Nilda, tenho 85 anos e quero mostrar para vocês um trabalho manual pouco conhecido que se chama Frivolité. Como crochê e como tricô, ele tem a sua ferramenta própria. Então, é feito com uma agulha chamada navete. Eu aprendi quando eu era criança, adolescente, com minha mãe, Bertilde. Esse trabalho eu aprendi quando eu era adolescente, com a minha mãe, Bertilde. Como Caicó é a terra do bordado, a terra de Frivolité é pacifica. Nas feiras dos municípios, a barraca de pacifica está lotada, cheia dos mais belos trabalhos. Eu vou mostrar para vocês agora alguns trabalhos que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora alguns trabalhos que eu fiz. Obrigado.